Oi gente linda, tudo bem meus amores? Hoje a gente vai falar sobre colágeno e também sobre elastina. Eu vou fazer um vídeo para vocês super didático, para que vocês possam entender como e onde e para que serve esse tal de colágeno e elastina. E como vocês podem perceber, eu vou usar instrumentos ultra didáticos para vocês entenderem de uma vez por todas o que é esse tal de colágeno e elastina, para que serve e por que ele é tão citado nos cosméticos. Por que ele é tão citado nos tratamentos estéticos? Afinal, qual é o fundamento do colágeno e do elastina? Porque às vezes a gente quer tanto estimular essas fibras, mas a gente nem entende direito o que essas fibras fazem, qual é a função delas dentro da nossa pele. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu quero que tu saiba, porque é muito melhor saber, né? É muito melhor saber para a partir daí a gente buscar o autocuidado. Vamos embora? Antes de começar o vídeo, a explicação em si, eu quero fazer um quiz. Onde tu acha que fica o colágeno e elastina? Na pele ou no tecido muscular? Onde tu acha que se localiza? Tempo! Acertou o quiz, quem respondeu que fica na pele? Porque é justamente ali que ele fica. A gente vai entender agora, então, olhando para a pele. Para quem nunca viu esse tipo de escultura, esse aqui é um corte de pele transversal com aumento cerca de 70 vezes, tá? Essa aqui é a superfície que toca o ambiente, a superfície externa da pele. Esses aqui são os nossos pelinhos, ó, aumentados bastante. Nós temos duas camadas na nossa pele. A camada superficial, que é aquela que fica dessas ondinhas para cima. E nós temos a camada profunda, que fica das ondinhas para baixo. A camada superficial, ela se chama epiderme. E a epiderme tem como função ser uma barreira de proteção impenetrável. Ela serve para isolar o nosso ambiente interno do ambiente externo. E essa função, minha gente, ela é muito importante para nos proteger contra os micro-organismos, contra todas as coisas que estão fora, que podem infectar o nosso corpo. Então, é para isso que serve a epiderme, para nos isolar do mundo externo e nos proteger. Então, ela é uma barreira impenetrável. É um murinho de proteção que tem soldadinhos, que fica ali de prontidão, para nada entrar na nossa pele. E a camada profunda, esta daqui, que tem uma ampla área, uma área muito maior do que a epiderme, é chamada de derme. E na derme, como a gente pode perceber, tem um monte de coisa. Que a gente pode abordar todas essas outras estruturas, todos esses outros anexos, em um outro vídeo, se vocês quiserem. Então, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários, que a gente fala mais sobre essas outras estruturas. como, por exemplo, o folículo polissebáceo, que aqui, acometimentos de acne, geralmente, estão relacionados ao folículo polissebáceo. Aqui tem a glândula sudorí, para a gente pode falar melhor. Então, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Mas, o assunto de hoje, vamos focar aqui no vídeo, é colágeno e elastina. E elas se localizam, essas fibras se localizam onde? Na derme, nesta parte da pele, no tecido profundo. Por quê? A derme tem função de armazenamento de água, e também de sustentação e de preenchimento. A derme, ela dá o recheio, a sustentação, a densidade da nossa pele. Então, ali que se encontram as fibras colágenas e elásticas. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas tem esses frisinhos aqui, na escultura, na pele, que representam as fibras colágenas e elásticas. Agora, vamos entender um pouco essa função dessas fibras dentro da pele. E, para isso, eu vou utilizar dois elásticos. Um elástico bom e um elástico frouxo, tá? O colágeno é o seguinte. Quando você pega um elástico novinho e puxa, o que ele tem? Ele tem um limite. Você não consegue estender ele mais com esse limite, porque ele fica te puxando para o lado oposto, não é mesmo? Essa resistência que o elástico oferece ao você tentar estender é o colágeno. É uma relação que você pode fazer ao colágeno. Um colágeno de qualidade, ele apresenta essa resistência, esse limite de extensão. Agora, você está estendendo o elástico no máximo da sua extensão. E você solta esse elástico. O que acontece quando o elástico tem qualidade? Ele retorna para o seu ponto de origem, sem perder a formação inicial das suas estruturas e também retorna com bastante rapidez. Isso é um elástico bom. Ele tem limite de extensão e ele retorna rápido, mantendo a sua integridade. Como já vimos, o colágeno representa o limite da extensão. E a elastina representa este retorno com rapidez, mantendo a integridade das fibras. E agora vamos para o elástico frouxo. O que acontece quando você tenta puxar o elástico frouxo? Ele não tem resistência. Ele não tem uma grande resistência e também ele tem uma grande amplitude. Tem uma grande diferença entre esse elástico, que tem resistência e pouca amplitude, para esse elástico, que tem pouca resistência e muita amplitude. Esse é um exemplo, é uma relação que a gente pode fazer com o colágeno, que não tem tanta qualidade. Agora, o que acontece se a gente soltar esse elástico frouxo? Ele não retorna ao ponto de origem e ele ainda é muito mais lento do que este daqui. Essa relação a gente pode fazer entre um colágeno que tem qualidade, uma elastina, uma elastina que tem qualidade, de um colágeno sem qualidade e de uma elastina sem qualidade. E essas fibras que a gente viu como elas funcionam dentro da pele, se localizam na derme, no tecido profundo, logo abaixo da epiderme, que é o nosso tecido superficial. Então, colágeno e elastina com qualidades ruins, quando elas são elásticos, frouxos, nós temos o quê? Nós temos a flacidez de pele. Letícia, Letícia, e se o colágeno está um elástico frouxo, tem volta? Então, meu amor, é claro que tem volta. Tudo tem solução nessa vida. Quem é que produz colágeno e elastina assim, bombando de maravilhoso? Uma celulazinha chamada fibroblasto. O fibroblasto, ele fica aqui, no meio das fibras colágenas e elásticas. Está vendo esse pontinho aqui? Fibroblasto. Qual é a função dele? Produzir colágeno, produzir elastina, entre outras cocitas más. Mas, para o vídeo de hoje, fique com essa informação. Produção de colágeno e elastina. E para a gente produzir colágeno e elastina, tipo isso, a gente precisa estimular esse fibroblasto. Só que, minha gente, o fibroblasto, ele é safadinho, ele é danadinho. Ele ama um estímulo mecânico. E dentro do conteúdo aqui do canal, dentro da realidade que a gente aborda aqui no canal, o que seria um estímulo mecânico? Seriam as massagens faciais. É um estímulo mecânico, né? E ao fazer esse estímulo mecânico, nós incentivamos o fibroblasto a produzir, a sintetizar colágeno assim. Colágeno bom. E a gente vai substituindo essas fibras frouxas por essas fibras com mais qualidade. Aí tu vai pensar assim, tá Letícia, em vez de estimular esse tal de fibroblasto, eu posso tomar colágeno e ele entra pela minha boca e vai parar na minha pele direto. Tá tudo resolvido. Então, meu amor, não é tão simples assim. A nossa pele, ela fabrica o próprio colágeno. Ela usa proteínas, ela usa aminoácidos do corpo, nutrientes do corpo, para produzir o próprio colágeno. Quando nós ingerimos o colágeno, na verdade, ele passa por um processo de quebra durante a digestão e a proteína vira aminoácidos quebrados e o corpo utiliza esses aminoácidos para fazer o seu metabolismo, onde quer que precise desse nutriente, né? Então, se você tomar o colágeno, não necessariamente ele vai para a sua pele, né? Porque a pele usa o colágeno que ela mesma produz. Sacou, meu amor? Então tá, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o joinha, de compartilhar com o pessoal que também gosta de cuidar da pele e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho